A educação infantil tem como meta primordial assegurar às crianças seus direitos mais básicos, orientando seu processo de desenvolvimento por meio de dois eixos fundamentais, o cuidar e o educar. Acompanhar uma criança e oferecer as oportunidades que ela necessita para construir seus saberes é um desafio que exige, além de uma formação adequada dos profissionais, uma prática pedagógica mediada pelo afeto, pelo carinho, pela cumplicidade. As escolas, as nossas escolas de educação infantil, realizam suas atividades através de projetos educacionais que para serem elaborados, parte-se do pressuposto de que a criança é um ser em desenvolvimento, sujeito histórico e de direitos que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói uma identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre o meio que a cerca. Escola Municipal de Educação Infantil Mãe de Deus A Escola Municipal de Educação Infantil Mãe de Deus, localizada no bairro São Francisco de Paula, foi fundada no ano de 1988. Hoje tem 125 crianças, distribuídas em turmas de berçário, maternal, jardim e pré-á. Sendo atendidas por uma equipe docente formada por 12 professoras, dirigente, Lisete, Cavalerski e Pazuki, coordenação pedagógica, além do auxílio de três funcionárias e oito atendentes e auxiliares de ensino que integram a equipe escolar. O tema do projeto que a escola apresenta é Circo Mundo da Magia, por meio do qual buscou-se trabalhar diferentes formas e contextos musicais, inserindo a criança num universo lúdico, através de cantigas de ninar, roda, adivinhas, bem como os contos infantis. O circo está associado ao mundo real imaginário. Por este motivo, as crianças, através de histórias contadas pelas professoras, desenvolveram a imaginação, a criatividade, interpretação de imagens, oralidade e, principalmente, será estimulada a prática prazerosa do mundo da magia. É uma prática com um alto valor sociocultural e traz consigo valores morais e educacionais fundamentais para a vida em comunidade.